E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu quero comentar com vocês sobre um assunto recorrente aqui nos comentários e também lá no meu Instagram, que são pessoas altas, consideravelmente altas, ou seja, 1,80m para cima, para o uso da CB500X. Se dá certo, se não dá, se fica muito ruim. Então eu quero fazer os meus comentários sobre isso e trazer um pouco de conteúdo nesse sentido. Então assim, para quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu tenho 1,77m de altura, ou seja, quase 1,80m. Então eu não sou muito alto, mas pode-se dizer que eu sou alto. Então eu consigo pilotar motos bem grandes, por exemplo, Africa Twin, XR E300, Teneré e tal. E muitas pessoas abaixo dessa altura, abaixo de 1,70m, teriam dificuldades com essas motos mais altas. Então o que eu posso dizer com relação à CB500X? Pessoal, a CB500X era um pouco mais baixa que a XR E300. Então, para a minha altura, 1,77m, ela passa bastante segurança. Eu consigo alcançar os dois pés no chão inteiro, ao mesmo tempo. E ainda com uma pequena sobra, o meu joelho fica levemente flexionado ainda. O que me dá bastante apoio dos dois lados. Me dá bastante segurança para manejar a moto, para dar ré na moto em situações com maior dificuldade. Então, para mim, encaixa perfeitamente. A altura da CB500X encaixa mais que a altura da XR E300 para a minha altura. A XR E300 também consigo apoiar no chão bem, mas um pouco menos, porque ela é um pouquinho mais alta. Na Africa Twin, mais alta ainda. Então, um pouco mais de dificuldade. Então, o que eu posso dizer para pessoas mais altas do que eu na CB500X? A primeira coisa a se considerar é a pedaleira. A pedaleira da CB500X, ela é recuada. Mais recuada que a de uma XR E300, por exemplo. Ou de uma Africa Twin, por exemplo. Então, o nosso joelho fica mais flexionado que o normal. Ela tem uma posição ali mais esportiva. Se você é mais alto, mais comprimento de perna você vai ter ainda. E mais flexionado o seu joelho vai ficar ali. Entendeu? Então, teoricamente, quanto mais alto você é, pior a CB500X fica para você. Em contrapartida, a CB500X não é uma moto baixa. Então, eu acho que, na minha opinião, ela já se enquadra em uma moto alta. Então, ela já não é uma moto tão ruim assim para você que é muito alto. Então, assim. O que eu sempre costumo responder o pessoal que me pergunta isso nos comentários? Cara, vai em uma concessionária. Senta em uma moto. Se tiver a moto disponível lá para teste. Anda nessa moto. Sente essa moto no seu corpo. Veja se você vai gostar daquilo que você sente quando você está em cima da moto, tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque cada corpo tem uma adaptação. Cada corpo sente de uma maneira diferente. Você pode pegar pessoas com 1,90m, donos e pessoas que amam a CB500X. Que se adaptaram muito bem. Que não sentem nada. Que adoram a moto. Como você vai pegar pessoas aí de 1,80m que não se adaptaram na moto. Então, cada corpo tem um jeito. Cada corpo se incomoda com alguma coisa diferente. Então, crie a sua própria realidade. Vai lá. Teste a moto. Ande na moto. Sinta. E etc. E te digo mais. Cuidado com a primeira sensação que você sente na moto. Ainda mais se você está vindo de outra moto. Porque o que acontece? Você está acostumado com a sua moto. Vamos supor que você está saindo de uma XR300. Na hora que você senta em uma CB500X, a primeira coisa que você não vai gostar de lá é a pedaleira recuada. Você vai sentir que o seu joelho fica muito flexionado. Você vai sentir dor no joelho e etc. Eu tive essa sensação também. Então, o que eu posso dizer? Ao longo do tempo, eu me acostumei tão bem com essa pedaleira que não me incomodou. Como eu achei que me incomodaria. Então, pessoal. Cuidado com a primeira sensação. Então, por exemplo. Quando eu pego outras motos para testar. Na hora que eu sento em outras motos. Por exemplo, recentemente eu testei a Africa Twin. Na hora que eu sentei na Africa Twin e senti a pedaleira um pouco mais para frente. Eu estranhei aquela posição. Eu fiquei com saudade da CB500X. Nosso cérebro está condicionado a se sentir confortável naquilo que ele sempre é submetido. Então, cuidado com essa primeira sensação. Mas, repito. Vai no consonário, teste, sente, ande em uma. E só você pode determinar se a CB500X vai ser boa para você. Que o seu corpo é o seu corpo de mais ninguém. Só você pode dizer se vai se adaptar ou não. E você pode se adaptar muito bem depois. Mesmo tendo uma impressão negativa no começo. Então, não existe nada garantido. Você pode gostar no test ride. E não se adaptar depois. Como você pode ir vice-versa. Entendeu? Espero que a minha opinião exposta dessa maneira. possa ter te ajudado de alguma forma. Se você achou que foi útil essa informação. Dá um joinha positivo aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.